Olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Ederson Rocha. Hoje eu quero te mostrar esse apartamento fantástico em detalhes aqui pra você na praia de Capão na Canoa. O apartamento tem essa vista aqui, ó, cinematográfica pra toda a praia de Atlântida, pra plataforma de Atlântida. Olha só que espetáculo, pessoal! O apartamento é todo leste, tem esse sol da manhã gostoso, decoração bem clarinha, olha só! E o que chama atenção é esse sofá aqui, ó, gigante! Olha só! Vem da ponta até a outra. E aí você tem aqui, ó, televisão nessa parede de espelho. Isso aqui foi uma sacada muito interessante, que dá uma amplitude pro apartamento, parece que ele não termina, olha só! Parece que o sofá dobra de tamanho. Olha que incrível! O sofá vai até aqui, ó, e aqui já é o espelho. Mas esse aqui deu um destaque. E deu uma amplitude fora do comum. Como eu falei, móveis bem clarinhos, decoração bem clean, bem praiana. Lúcide muito bonito, uma mesa de jantar com granito num formato um pouco diferente, mas muito bonita, né? O mesmo granito que foi usado na mesa, usado na bancada da cozinha. Também aqui, ó, com uma cuba mais moderna. Aqui a gente tem a parte de cristaleira. Aqui a gente tem a lavanderia, escondidinha. Ar-condicionado, tudo mais. Churrasqueira, que não pode faltar. E agora eu vou te mostrar a parte privativa do apartamento. Aqui vocês viram também, ó, tem um detalhezinho de escorredor de louça. Todos os elétricos. Brastemp. Aqui a gente vem. Por esse lindo lavabo. Cubesculpida. Olha só, o corredor aqui já com tapete, prontinho. O que eu gostei é que essas camas mais baixinhas dão um visual bem bacana. O quarto tem um papel de parede, que é um tecido na realidade, né? Foi usado até nos móveis, olha só que diferente. Eles revestiram o móvel com o tecido. O que você achou? Já tinha visto assim? TV direto na parede também ficou legal. Um espelho redondo ali, que é. Que bonito. Banheiro dessa suíte. E agora a gente vem conhecer os outros dormitórios. Esse apartamento é um quatro dormitórios. Aqui também, ó, papel de parede em todo ele. Também a cama mais ao chão. Olha que detalhe bacana. Esses móveis arredondados. Muito bonito. Todo em laca. Aqui a gente vem com o banheiro. Também com os espelhos redondos. Muito bacana. O apartamento é bem aconchegante. O prédio fica na divisa de Atlântida. Tem toda a parte de infraestrutura. Depois, eu quero te mostrar no final do vídeo, a parte superior do prédio, que é fantástico. Tem um jardim suspenso, pessoal. Tem um quarto, pessoal, lindíssimo. Olha só. Quatro também. Uma cama mais baixinha. Móveis azuis. Muito bonito. O banheiro da C-suite. E agora a gente vem pra suíte principal. Olha só que legal. Muitos armários. Aqui a gente tem uma outra porta, que vai levar pra parte do banheiro. Olha aqui. Bem bonito. E aqui a suíte principal, pessoal. Também com bastante espelho. Totalmente clarinho. Cores bem claras. E aqui a gente vem... Pra você ter ainda essa vista maravilhosa. Isso aí, pessoal. Vou levar vocês agora lá pra parte superior. E você vai conhecer esse jardim suspenso. Até lá em cima. E aqui a gente chega na parte superior, né? A cobertura verde. Olha só que incrível. Com jardim suspenso. A gente tem o mar ao fundo. O mar de Capão da Canoa e Atlântida. E aqui toda essa grama natural. Esse ambiente incrível. Vou fazer um tour pra você conhecer. E se você ainda não é inscrito no canal, te inscreve. Tem sempre novidades especialmente pra você. Eu sou Ederson Rocha e te vejo no próximo vídeo.